Em 24 horas, foram 1.286 casos confirmados e 22 óbitos, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os casos confirmados no Estado somam 227.910. Os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 4.780. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à covid-19, há 1.340 ocupados, sendo 853 leitos clínicos, 444 UTIs e 43 em leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 13.609 até o dia 18 de abril. A CESAP estima de 221.790 pessoas, já estão recuperadas ou seguem acompanhamento. Em Pico, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, a cidade contabiliza 6.187 casos de infecção pelo novo coronavírus e 5.846 pessoas estão recuperadas da doença. O número de óbitos pela covid-19 em Pico chega a 119. No Hospital Regional Justino Luz, segundo o boletim, estão internados na UTI 18 pacientes, sendo 2 casos suspeitos e 16 casos confirmados para covid-19. 36 estão em leitos clínicos, sendo 32 casos positivos e 4 casos suspeitos. Já são 337 óbitos no Regional pela covid-19. O número de altas no Regional em Picos chega a 982. Sobre a vacinação contra a covid-19 no Piauí, até a última atualização da CESAP, 351.888 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Estado e 104.171 a segunda dose. Em Picos, segundo a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde, 8.424 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 4.239 pessoas a segunda dose. Música Música